E tantos e tantos parceiros de trabalho queridos que eu recebi aqui, verdadeiros presentes. Essa é também um presente especial na minha vida profissional, que é a Jéssica Cruz. Ampliando a nossa relação profissional no rádio, aqui na TV também. É sempre uma satisfação estar com ela, conversar com ela, interagir com ela. Porque a aplicação da segunda fase da vacina contra a Covid segue acontecendo. Neste feriado de São João, aqui na capital, em Jéssica Cruz. Esse vento maravilhoso e eu comemorando dois anos de Sergipe, de Aracajú, de Sistema Atalaia de Comunicação. Alegria pra mim, Jéssica querida, por favor. Nossa, dois anos, né? Passa bem rapidinho, né Sérgio? Que bom ter você aqui com a gente, parabéns por isso. Pra gente também, né? Uma honra muito grande. Agora, eu tô aqui no Drive True, do Parque Governador Augusto Franco, onde tá acontecendo vacinação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Esse aqui é um dos pontos que hoje funcionam pra vacinação. Como você falou, tá aventando bastante. Mas isso não impede de vir, não, e se vacinar. Inclusive, tá até tranquilo aqui. A gente vai conversar com a secretária Vanesca Barbosa, secretária municipal da saúde, tá aqui com a gente, desse evento também. Tá tranquilo, né, secretária? Mas isso é até natural por conta do feriado? É, acreditamos que seja por conta do feriado. A gente estimava hoje cerca de 1.200 pessoas pra tomarem sua segunda dose. Como há mais ou menos 3 dias, 4 dias, a gente vem convocando a população pra que ela adiante a sua segunda dose, então a gente acredita que isso tem surtido efeito. A gente já vacinou aí nesse período mais de 2 mil pessoas. A estimativa total até o dia 30 de pessoas que estavam agendadas é de cerca de 5 a 6 mil pessoas. Então, metade disso a gente já conseguiu vacinar. E a gente acha que é por conta do feriado, mas mesmo assim a gente vem aí, cerca de 400 pessoas já vieram se vacinar. Quem estiver em casa, que quiser vir se vacinar, pode vir. O drive tá super tranquilo, não precisa ter código. É só trazer a carteira de vacinação e tomar sua segunda dose. Agora, a grande dúvida e também expectativa do pessoal de casa é com relação à primeira dose. Como é que esse cronograma vai seguir agora? Quando é que volta, né? Hoje nós tivemos a chegada de mais doses pra o Estado. Isso. A gente tem conhecimento que acabaram de chegar lotes de vacina da Janssen e vacina da Coronavac, sendo que a Janssen é dose única e a da Coronavac vieram como primeira dose e segunda dose. Então, a gente tem que fazer a conta com metade das doses que chegaram. Há uma previsão de que amanhã cheguem vacinas da Pfizer. Então, nós acreditamos que o Estado vai distribuir essas vacinas no sábado, né? Porque amanhã chega da Pfizer, eles devem juntar tudo e distribuir aos municípios. Sendo assim, a gente já tá aí tentando uma negociação com a Secretaria de Estado pra pegar as nossas remessas ainda na sexta-feira, pra já retomar a vacinação no sábado. Tem gente que esqueceu até a faixa etária que tá. E aí? Nós estamos com 39 anos, né? Nós paramos em 40 anos, vamos retomar 39 anos. A nossa estimativa é que em 39 anos a gente tenha cerca de 12 mil pessoas pra serem vacinadas e com 38 anos cerca de 15 mil pessoas. Então, vai depender da quantidade de vacinas que cheguem pra Aracaju pra que a gente possa dar andamento a esse avanço. Agora, secretária, voltando a falar sobre segunda dose, né? A gente lembra que tem muita gente que deixou de tomar a segunda dose, não quer, desistiu. Vocês têm essa porcentagem dessa desistência? Temos sim. A gente faz isso diariamente. E até ontem a gente tem uma faixa aí de 2,5% de absenteísmo de uma forma geral. Apesar de ser um quantitativo pequeno, a gente reforça que as pessoas precisam fazer sua segunda dose. A gente sabe que tem algumas variáveis que interrompem a pessoa de concluir a sua vacinação. Às vezes as pessoas adoecem, elas precisam passar 30 dias pra vir tomar sua segunda dose. Às vezes elas viajam, enfim. Independente do que tenha acontecido, quando tiver a oportunidade, venha tomar sua segunda dose, porque a vacinação só se completa com as duas doses. Lembrando só os documentos pra fazer essa segunda dose, a vacinação da segunda dose, muito simples, né? É, só a carteira de identidade com foto e com o CPF e a carteira de vacinação, pra mostrar que ela já tomou a primeira dose e que já tá na época de tomar sua segunda dose. Perfeito. Secretária, muito obrigada pelas informações. Sérgio, fico aqui, né? Acompanhando. Daqui a pouco chega mais carros, mais pessoas pra receber as doses. E a gente espera realmente que esse cronograma, ele acelere, que mais vacina chegue pra gente. Hoje tivemos então a chegada de doses da Janssen, Coronavac. Amanhã mais doses chegam aqui pro estado pra gente acelerar um pouco. Beleza, queridas, muito obrigado, nossa secretária Vanesca, obrigado, Jéssica. Tô vendo as crianças aqui, ó, se divertem com a situação, menininha, menina ali também, tirando fotos e tudo mais. É um momento muito interessante, mas é interessante, eu comentava aqui com o Neto e com o Scooby, a minha curiosidade quanto as pessoas, só fazer um comentário rápido, e até seria interessante, viu, Clay, uma pauta bacana com o professor, né? Falando com a gente sobre essas questões relacionadas a reações adversas causadas pela vacinação. O nosso professor especialista aqui da Universidade Federal de Sergipe, ele comentava conosco que há reações que são naturais em algumas pessoas especificamente. Só que essas pessoas acabam tendo receio em tomar a segunda dose. Aí é que tá a questão. A Marcela, que trabalha conosco, por exemplo, ela tomou, foi ministrada a AstraZeneca nela, ela teve reações muito sérias, se cuidou, não trabalhou por esses dias. Então, é interessante também que você possa ter essa compressão que é necessária à segunda dose também, por mais que tenha tido uma reação que mexeu contigo, que você se assustou e por aí vai, tá bem? Então, tenha muita tranquilidade, tenha serenidade, porque, repito, as reações, em alguns casos, elas são muito naturais e até consequências da própria vacina. Então, não há risco maior além desses sintomas.